Olá, meus amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Esse é o canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Seja bem-vindo e fique à vontade, que no vídeo de hoje vou mostrar uns suportes novos que eu fiz e montei aqui esse cantinho novo. Vocês sabem que nós que cultivamos plantas, vira e mexe, precisamos estar adaptando, precisamos estar montando algum cantinho, alguma estrutura, para poder a gente acomodar melhor as nossas suculentas, não é verdade? Então, e no meu caso, eu fui, teve a necessidade de fazer isso aqui nessa parte, onde pega suculentas de meia sombra, né? Então, eu fiz de maneira simples, mas eu achei que ficou bastante eficiente, então vim compartilhar com vocês. Aqui eu tenho alguns ripsales. Tem esse aqui, que é o ripsales macarrão, uma planta pendente, gosta muito de água aqui em casa. Eu molho praticamente todos os dias. Está num substrato comum de suculenta. Essa aqui também. Essa daqui é a ripsales pilocarpa. Tem pelos, né? Em toda a estrutura da folha. E está linda. Olha aí. E essa daqui é outra ripsales, que também gosta muitíssimo de água, porém, eu não sei o nome. Se você quiser deixar aí a identificação, por favor, fique à vontade. Eu agradeço. Então, esse aqui são três ripsales. Aqui nessa parte, que eu vou mostrar primeiro as plantas, posteriormente eu mostro os suportes, né? E digo como eu fiz. Viu? Foi eu mesma quem fiz. Então, vou compartilhar com vocês como eu fiz. Aqui tenho essa planta, né? Que é uma suculenta. É também um ripsales. Esse aqui é o ripsales oblonga. Ela estava tomando sol durante toda a manhã. Mas há uma semana e meia, mais ou menos, quando eu fiz esse suporte, eu trouxe para cá. Ela permanece linda, com a mesma cor, um brilho nas folhas bem lindo. Então, fica essa parte aqui um tanto ereta. Já essa parte aqui fica um pouco pendente. Então, essa é a ripsales oblonga. Aqui do lado eu coloquei essa aqui, que é conhecida como chifre de veado. É uma planta também muito boa, linda. Olha aí que estrutura formou no vaso. Essa aqui é uma floreirinha, mas ela estava furada. Já saiu mudinhas aqui, olha só. Então, é uma planta muito fácil também de cultivar e gosta aqui em casa de meia sombra. Aí eu coloquei aí. Vamos ver até quando, né? Ela vai gostar. Se continuar desenvolvendo, com certeza ficará aí. Aqui eu coloquei essa planta, que ela estava sendo cultivada em cima de uma árvore, né? Debaixo, digamos assim, de uma árvore. Estava nessa coloração lindíssima, vermelha. Porém, de uma semana e meia pra cá, as partes novas, as brotações novas, já estão voltando a assumir a cor original dela. Que é essa parte aí, ó, esverdeada com vermelha e as folhinhas bem rajadas. Está lindíssima ainda, né? Enquanto estiver bonita assim e não estiver sofrendo, vou deixá-la aqui também nesse suporte. Aqui eu tenho essa planta, que é muito linda. Eu sempre esqueço o nome, me desculpem. Foi a partir de uma troquinha que eu fiz com a Cláudia do canal Cláudia Vida Florida, que tem um jardim lindíssimo. Inclusive, ela tem uma floricultura também agora. Então, essa planta é linda. Coloco ela em quase todos os arranjos, porque fica pendente. Quando é cultivada no sol, fica assim, essa coisa linda. À medida que a gente deixa no lugar mais sombreado, como é o caso aqui, ela vai ficando um tanto verde. Porém, continua linda. Aqui tenho também esse cacto macarrão. Nós conhecemos ele aqui como cacto macarrão também. Porém, esse aqui se trata de uma planta mais grossa. Deixa eu colocar a minha mão, para vocês verem como ela é mais grossa, olha. Então, é uma suculenta também de muito fácil cultivo. E é uma ripsalis, né? É um cacto ripsalis. Aqui do lado eu tenho a Calanchoi Laxiflora violácea. É uma planta lindíssima. Estava florida, né? As florzinhas estão acabando agora. Umas florzinhas tubulares, lindíssimas. E fica assim. É muito linda. Ela fica numa estrutura bem linda, né? Eu estava cultivando ela aqui, nessa área. Porém, nessa ponta, né? De área. Porém, eu coloquei aqui, porque eu estou achando ela muito bonita. Aqui, nesse outro suporte, eu tenho uma planta nova. Essa é uma Hera. Não sei o nome dela, o segundo nome. Só sei que é uma Hera. É uma planta que eu achei linda. Adquiri essa semana e estou muito feliz com ela. Ela está numa cuia, né? E eu coloco ela pendente. Deixei aqui para eu mostrar para vocês. Mas eu deixo ela pendente aqui mesmo nessa área. Aqui, eu tenho essa Crássula. Que é uma planta lindíssima. Coloquei aqui também. Eu acredito que ela vai ficar um pouco esticada. Mas eu vou ficar observando. Mas é uma suculenta linda. Outra suculenta linda que eu coloquei nesse suporte foi essa aqui. Essa é uma Huernia, né? Que é lindíssima também. Fica pendente. E eu acho que combinou o azul do suporte com o amarelo do vazio. É o que ocorre também aqui nesse vaso. Olha que lindeza, né? Amarelo. Com essas suculentas que não estão tão bonitas, mas estão recuperando. Olha. E tem essa pedra linda aqui. Que eu trouxe lá da chácara. Eu achei linda. Fiquei apaixonada. Aqui em cima tem um ripsales que está florido. Que é lindíssimo. Aqui eu tenho esses cissos quadrangulares, né? Que é lindíssimo também. Tem também pedras ali. Esse cissos fica pendente. A folha assemelha a folha de uva. Olha só. Aqui eu coloquei essa plantinha. Que é aquela chamada tostão, né? Aqui tem um vaso de barro. Deixa eu virar aqui. Tem um vaso de barro que ele é alto. E aqui eu coloquei essa suculenta. Que ela está também muito bonito. Essa aqui é a... Portulacária afra. Lindíssima. E ali do lado tem um eônio. Deixa eu virar aqui para ver. Aqui. Dois eônios. Tem o eônio simsi. E tem o eônio arbóreo. E também aqui tem esse cédum. Né? Então, está lindíssimo. Então, essas são as suculentas, né? São as suculentas que eu tenho aqui nesse espaço. Aqui eu deixei mais duas ripsales. Né? Essa aqui, por exemplo, é a ripsales elíptica. Ali tem o mais ripsales oblonga. Aqui nesse vaso eu tenho a ripsales elíptica. E tem uma outra. Mas, eu não estou me lembrando o nome da outra. Só coloquei na plaquinha a elíptica. Enfim. Olha só. Então, assim... Está esse meu cantinho novo. Onde eu fiz arranjos novos. Fiz suportes novos para poder colocar suculentas. Como eu fiz os meus suportes? Como eu disse, eu mesma, né? A partir de ideias assim, eu pensei em fazer e fui comprando o material e fiz. Aí, uma nossa inscrita, muito querida, ela é aqui mesmo da região nossa. Ela se chama Creuza Capuchinho. Me perguntou como eu fiz. Como eu ia fazer o vídeo? Eu disse a ela que mostraria no vídeo. E convido todos vocês a prestarem atenção que eu vou falar como eu fiz. Porém, de maneira bem simples, né? É um suporte simples. Mas, ela acabou sendo bastante prático. Por isso, eu quis compartilhar. Então, minha querida Creuza, eu quero te deixar um grande abraço. Obrigada por estar sempre presente aí nos nossos grupos, né? E no vídeo também. Então, primeiro, como eu fiz esse suporte aqui? É uma tábua que eu fiz, que eu tenho, né? Tábua de demolição. Ela é de sucupira. Está escura, sim, porque está totalmente molhada. Mas, ela fica um pouco mais clara. Aí, eu comprei essa corda aqui de 8 milímetros. Que é corda de sisal. Olha. E fiz um nó aqui embaixo. Notem que não tem nada pregado. Simplesmente pendurado. Aí, essa tábua tem 2 metros e 60 de comprimento. Até aqui nessa outra ponta. E aqui desse lado, eu fiz da mesma maneira. Note. Amarrei, deixei aqui uma sobra. E amarrei lá em cima. Na área, né? Daqui da varandinha. Aí, ficou assim. Ficou uma tábua pendurada. Simplesmente, fiz duas alças de corda de sisal e pendurei. Está super firme. Não tem problema nenhum de cair. Porque está bem estruturada aí. Agora, esses outros arranjos aqui. Que, no caso, são duas mesas pendentes, eu diria, né? São dois suportes pendentes. Notem. Eu gostei bastante da cor azul, né? E deu um destaque com a cor do sisal da corda. Então, como eu fiz? Mandei fazer essa estrutura redonda. Digamos assim, esse tampo. É... Na medida de 60 centímetros de diâmetro. Depois, ele trouxe, né? Simplesmente cortou. E trouxe. Aí, eu passei um laqueador. E passei uma tinta. Né? Dessas tintas que a gente pinta metal. Eu comprei a tinta nessa cor. Essa cor aqui é azul França. E eu gostei. Passei duas mãos. É bem brilhante. Aqui está um pouco assim, porque eu acabei de molhar. De lavar, né? As plantas. Inclusive, não é apropriado fazer isso. Não é prudente, né? Fazer isso. Ainda que eu passei o laqueador e passei a tinta, o certo é manter seco, né? Aí, o que que eu fiz pra segurar essas cordas? Como eu disse, é corda de sisal, 8 milímetros. Aí, eu fiz o seguinte. Eu dei esse nó aqui, medi bastante o centro. E dei esse nó. Olha. Dei um nó normal. Sobrou aqui, olha. Bastante. E pra que ela ficasse estruturada assim, eu medi certinho. Fez um X, né? E passei cola quente aqui. Pode notar. Dá pra notar aí que tem cola quente. É algo super resistente? Não. É apenas pra firmar as cordas no lugar. Aí, a medida que a gente deixa aqui as plantas, né? Os vasos pesados em cima. Isso aqui não tem chance de sair do lugar. É um local que ninguém fica batendo. Nem vai ficar abalando. Então, tá tudo ok. E pra garantir, eu coloquei vasos pesados aqui. Esse de barro, por exemplo. Algumas pedras. E coloquei essa pedra lindona aqui, também. Que é o que vai garantir a sustentação. O equilíbrio, né? Eu diria. E aí, ficou assim. E aí? Gostaram? O que acharam da ideia? Na minha opinião, ela ficou bastante prática. Ficou muito boa. Tá dando, assim, um efeito legal. Gostei bastante da cor azul. Mas você pode escolher qualquer cor que quiser, né? Pode pôr natural. Pode pôr cor dourado. Preto, né? Preto. Qualquer cor. Eu gostei do azul com a corda. E também o destaque da madeira preta aqui. Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo e dos suportes, né? Pendentes que eu fiz para esse cantinho novo de suculentas. Deixe aí aquele seu joinha para nós, para o nosso canal. Né? O nosso canal está crescendo, graças a vocês. Em primeiro lugar, graças a Deus. Mas vocês têm a contribuição. Então, por favor, continue aí dando aquele apoio. Que eu fico lhe muito grata. Agradeço a todos pelo carinho. E até um próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!